Quatro jogadores ali na barreira, goleiro Iago Haas, vem levantamento dentro da área, o toque de cabeça e o gol! Gol do Brusque! É de toque lateral, camisa 20, subiu firme para mandar para o fundo do gol! Jogada de bola parada, eu chamei a atenção, é o Garcês, camisa 30, Garcês, camisa 30, coloca lá dentro! Ele subiu para desviar para o fundo! Bola parada de novo aí para o Brusque, com 17 no segundo tempo, vem levantamento, os zagueiros estão na área, primeiro pau, toque de cabeça, sobra de bola, a bola vai entrando! Gol do Brusque! É de Júnior Pirambu, camisa 99, coloca lá dentro! 17 minutos do segundo tempo, o levantamento, a bola parada de novo da equipe do Brusque! A bola sobrou para o Pirambu, ele desviou de perna direito, o goleiro Iago acabou não indo na bola, e ela foi para o fundo do gol do Juventus! Abre 2 a 0, time da casa, Júnior Pirambu, o faro do artilheiro! 2 para o Brusque, 0 para o Juventus e o Marreco! Amplia o placar, Paulo Jameli! Gol de artilheiro, né? Voltando ali para o goleiro, Delberson, ele estica de perna esquerda, com liberdade, é o Fabinho que saiu mesmo! Olha o ataque do Brusque, pintou mais um, está livre para marcar! Gol do Brusque! É do artilheiro, Thiago Alagoano, camisa 10, coloca lá dentro! E esse com muita facilidade para balançar a rede do Juventus! Ele recebeu o passe ali do Bruno Mota, que tirou do goleiro sem impedimento! O gol completamente vazio, só para marcar! Thiago Alagoano aos 33, mata o jogo em Brusque! Faz o seu quinto gol no Campeonato Catarinense! 3 para o Brusque, 0 para o Juventus e o quadricolor! Está bonito na frente, Jameli! Está bonito na frente e tem que tirar o chapéu para o Bruno Mota, né? O Bruno Mota faz uma assistência ali e o Thiago Alagoano acho que nunca na carreira... Tenta fazer o domínio ali, no giro, de fora da área, Ayrton bate para o gol! Gol! Gol do Brusque! É de Ayrton, lateral esquerdo, camisa 6! Solta a bomba! Aos 41 minutos o goleiro Iago nada pôde fazer! Não chegou na bola, a bola quicou na frente dele! Desviou a trajetória e foi morrer no fundo do gol do Juventus! O Brusque chega ao quarto gol! Ayrton! Ayrton, lateral esquerdo, coloca lá dentro! 4 para o Brusque! 0 para o Juventus, Paulo Jameli! E mais um jogador que merecia esse gol, né? O Ayrton faz a assistência no primeiro lance, na bola parada! Um jogador com confiança, pega bem na bola, tem aquela canhota ali com muito... 1 2 2 3 5 5 7 10 12 13 13 14 16 15 14